Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e eu tô aqui na Avenida Paulista hoje pra gravar sobre várias feirinhas, vários programas que vocês podem fazer na Paulista Tem um festival de doce aqui hoje, então eu vou mostrar pra vocês alguns doces, algumas empresas como surgiram E comer um pouquinho, né? Vou mostrar pra vocês como vai ser tudo isso. Vamos lá? Eu tô com a Andréa, ela faz vários doces aqui, tá apresentando na feira e ela vai contar pra gente como a ideia da empresa surgiu e como esses doces são feitos Surgiu porque eu sempre gostei de cozinhar, fazia docinhos e bolo pra pessoal de casa, sobrinhos e filhos E aí resolvi lá dar pedagogia e fiz confeitaria no Senai com duas pessoas maravilhosas e aí acabei abrindo o ateliê E tô muito feliz É aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na Zona Oeste e aí se alguém quiser, eu só não tenho porta aberta, é só por encomenda Muito obrigada, Andréa Obrigada Tô aqui com a Caroline, ela faz geleia, ela é a mãe dela, fazem vários tipos de geleia e ela vai contar pra gente a história da empresa dela e como eles tiveram essa ideia A ideia começou no final do ano passado, é uma tradição de família, a minha mãe já fazia e aí surgiu, vamos começar a fazer pra fora pra ver qual que é o nosso retorno E aí começamos as nossas alquimias, as nossas invenções, pegamos vários sabores atípicos, como por exemplo de roxa, de pimentão vermelho, de tomate com manjericão E aí fomos testando, fomos tendo uma boa receptividade no público e oportunidades em alguns eventos E só tem aumentado, tá expandindo bastante, tá sendo bem bacana, é muito gratificante o retorno do público E é realmente uma coisa muito gostosa de fazer, é muito cheiroso, é muito gostoso, é uma delícia E qual é o sabor que sai mais de geleia? Fiquei curiosa, na verdade, cebola roxa é o campeão e pimentão vermelho, são os dois campeões Aí depois o tomate também tem uma boa saída, de manga, banana com chocolate também Obrigada Eu tô aqui com a Alessandra, ela vai falar um pouco sobre o projeto dela e como surgiu essa ideia Tudo bom? Meu nome é Alessandra, sou formada em Gastronomia Pelém e Morumbi Sou chefe de cozinha, sou pós-graduada em confeitaria E eu faço doces, faço brigadeiros, cupcakes e hoje eu tô divulgando pão de mel na marmitinha, que é esse daqui E a pessoa tem a opção de escolher se ela quer comer agora ou se ela quer levar pra viagem A gente saiu na Globo ontem, porque a gente coloca brigadeiro em embalagens de cosméticos E isso é bem envolvador, porque a gente usa de tanta visada e a gente vai fazer agora pro dia dos namorados Esse daqui de um litro de brigadeiro Nossa É bem bacana Nossa, muito legal, gostei É muito legal E qual desses que sai mais, na sua opinião? O de que faz? Você é o nosso campeão Isso Muito obrigada, Alessandra Obrigada a você, Feliz Tchau Nobody knows where you're going Nobody cares where you've been Cause you belong to the city You belong to the night Living in a river of darkness Beneath the meal of life You were born in the city Concrete under your feet It's in your clothes It's in your blood Oi gente Estamos aqui de volta em casa E eu estou aqui agora comendo uma das coisinhas que eu comprei lá na feira Que essa é lá da Alessandra Eu e a produção, a gente tá aqui comendo Queria agradecer por todos vocês que deram a entrevista pra gente Agradecer todo mundo que a gente conversou Queria agradecer o André Que ele fez os brigadeiros pra gente A gente vai colocar na descrição Qual é a empresa dele Ele faz uns brigadeiros gourmets incríveis A gente comprou um Eu comprei um que era um de churros Tava maravilhoso Eu adorei, tava incrível A feira em si tava ótima Quero agradecer a todo mundo novamente Porque vocês estavam cheios de coisa pra fazer E eu pedi 5 minutos E vocês ainda assim deram 5 minutos pra gente Então muito obrigada por vocês cederem esse tempo pra gente E vocês pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou tentar fazer outro na Paulista Se vocês gostarem desse, se tiver um bom feedback Eu volto pra lá e gravo a feirinha do Shopping Center 3 Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Por favor, clique em gostei aqui embaixo Se você ainda não é uma preguicinha Por favor, também se inscreva logo aqui embaixo Me diz nos comentários Qual foi o item que vocês mais gostaram dessa feira O que mais vocês querem ver Me conta, por favor Escreve nos comentários que eu vou ler com certeza E eu vou responder vocês, tá bom? Um beijo no coração E até o próximo vídeo